Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos por apenas 16 Robux e muffins e tinheirinhas por apenas 15 Robux. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição e vocês podem estar entrando lá para comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Esse item aqui, galera, vai ser liberado assim que o jogo Walmart Discovery bater a meta de 25 mil likes, tá? Curtidas. E aí é só entrar e resgatar o item, tá? Mas primeiro tem que bater essa meta, então eu já vou deixar aqui no vídeo para vocês ficarem de olho lá no jogo, porque assim que bater eles já vão liberar, tá, galera? Então pode ser hoje, como pode ser amanhã, tá? Então tentei estar olhando lá no jogo toda hora para saber, tá bom? Esse item vai estar sendo liberado hoje, é 1º de novembro, tá? As 5 e meia da tarde, horário de Brasília, com 500 unidades no estoque. Vou deixar o link do item do jogo na descrição e os códigos, galera, vão estar sendo distribuídos no Discord do Criador. Vou deixar o link de tudo aí na descrição para vocês, tá bom? Este item aqui já está liberado, galera, com 1.000 unidades no estoque, tá? Porque já passou aí de 5 horas, né? Liberou 5 horas. Tem que ficar 30 minutos em silêncio lá, vocês e todos que estiverem no servidor. Vou deixar o link do item e do jogo na descrição, tá? São 1.000 unidades no estoque. Esse item aqui já está disponível com pouco mais de 13.000 unidades no estoque. Vou deixar o link do item e do jogo na descrição, tá bom? Esse item está liberado com 2.500 unidades no estoque. Para vocês adquirirem, vocês têm que chegar à zona 4 e chocar um patch lendário, tá? E para isso, vocês têm que estar no grupo. Vou deixar o link na descrição e o link do item e do jogo também, tá bom? Essa rosa já está liberada com 375 unidades no estoque. E ela é o seguinte, vocês têm que entrar no jogo e a cada 2 minutos o jogador é sorteado e ganha o item gratuitamente, tá bom? Link na descrição. Esse item aqui já está liberado, é só vocês entrarem no jogo lá e fazer a missão. São 10.000 unidades no estoque, tá? Vou deixar o link do item e do jogo na descrição. Vocês têm que estar no grupo, que eu vou também deixar o link na descrição, para vocês estarem adquirindo o item, tá bom? Esse bonezinho está liberado com 5.000 unidades no estoque, galera, no mapa aí, no jogo Don't Move, tá? Vocês têm que estar entrando aí e coletarem 225.000 pontos e truncarem aí por esse item, né? É só comprar ele na loja, tá bom? Link na descrição. Esse óculos, galera, já está liberado com 1.000 unidades no estoque, tá? Vocês têm que desbloquear 3 mundos e jogar por 60 minutos para estarem adquirindo. Essa coroa já está disponível no Punch Simulator, galera, com 4.000 unidades no estoque. Vocês têm que fazer as três missões para estar ganhando aí, né? Matando os boys lá, né? E tal. E abrir 97 pets legendários aí, né? Conseguir ganhar. Esse item aqui, galera, vocês conseguem aí adquirir trocando por 77 vitórias, tá, galera? São 1.200 unidades no estoque no jogo aí. Don't Move FK, tá? Esse item está liberado com 1.500 unidades no estoque. Vocês precisam aí estar chocando 3.000 ovos, né? Precisa aí de 50 renascimentos e jogar por 4 horas para estar adquirindo. Esse item com 1.500 unidades no estoque. Essa toquinha, galera, esse gorrinho está disponível com 35.000 unidades no estoque lá no Walmart Discovery, tá? Link na descrição. Para ganhar, vocês têm que ter aí os 5 emblemas das missões anteriores do evento de Halloween, tá bom? Que teve lá no mapa. Essa coroa ainda está liberada com 1.000 unidades no estoque, galera. E para adquirir, vocês precisam jogar o jogo por 10 horas e alcançar o nível 30 lá no jogo, tá bom? Esse item está liberado com 1.000 unidades no estoque. Para ganhar, vocês precisam de 10.000 de dano no chefe e ficar 3 horas no jogo, tá bom? Essa coroa está liberada com 3.500 unidades no estoque. Para ganhar, vocês precisam derrotar Kuzon, ficar online por 600 minutos e derrotarem 999 chefes, tá? No mapa aí do Anime Energy Clash Simulator. Links na descrição. Essa coroa aqui, galera, está disponível com 666 unidades e é girando a roleta que vocês conseguem estar ganhando aí, né? Esse item gratuitamente. Esse chapéu de bruxinha, vocês conseguem reunir 12 abóboras, né? Fazendo as missões para obter o item, tá? É um Ticom, então vocês vão construindo, galera. Cada vez que vocês constroem uma área lá no Ticom, galera, vai aparecer uma bonequinha. Vocês vão equipando elas, né? Vão aparecendo algumas missões lá no mapa, né? E vai passando uns tempinhos de uma missão para outra. E aí, nos lugares mesmos, né? Nas áreas, vão aparecer aí abóboras e vocês vão pegando elas, tá? Até completarem as 12, vocês conseguirem adquirir o item gratuitamente, tá? Esse item aqui já está liberado com 5.000 unidades no estoque. Vocês vão obter pegando aí 100 abóboras no jogo, tá bom? Links na descrição. Esse item já está disponível com 5.000 unidades, galera, tá? Lá no mapa do Beyondland. Colete itens para criar uma receita e desbloquear o GC, tá bom? Então, essa é a missão. Vocês conseguem estar adquirindo esse item aí lá no Beyondland. Esse item aqui, galera, com 15.000 unidades no estoque, tá? Está disponível no Pancake Empire Tower Ticom. Não sei se eu falei certo, tá? Então, são 15.000 unidades, tá? Só renascer 20 vezes para vocês estarem adquirindo esse item fofinho. Esse item também já está disponível com 20.000 unidades no estoque. Para adquirir, tem que chegar ao nível 17 lá no Pancake Empire Tower Ticom. Terminando o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Volto aqui todo dia que tem vídeo novo no canal. E fui!